Como é que você foi parar no Vasco? É, então, eu te falei, eu tava no Corinthians e aí quando a gente fez o campeão a gente de 96, quando o Vasco foi 97, quando o Vasco foi campeão brasileiro o Corinthians passou um momento muito ruim nesse brasileiro e eu era o cara que eu puxava a fila que eu era o capitão do Corinthians, tava bem e o nosso time era bom o Rincon, o Marcelinho Edilson Capetinha, mas o nosso time não se encaixava não se achava. E tinha treta também, né Edilson Rincon, né? É, e tinha muita briga muita confusão e isso a gente levava pra dentro do campo e acabou o Corinthians fazendo um momento um campeonato muito ruim aí a torcida começou a fazer pressão fazer aquelas coisas todas e eu já estava um pouco chateado com isso porque pegaram o telefone lá da minha casa, começava a ligar fazer pressão, aquelas coisas todas então você não trabalhava com tranquilidade Ah, é chato, é saco aí eu peguei eu não tenho medo de pressão não pra mim pode vir que eu não tô nem aí, mas só que a minha esposa ah, vamos pra nossa casa que eu tinha comprado essa casinha que a gente eu vim morar aqui aí eu falei, pô, a gente nunca morou nessa casa vamos lá a gente sempre ia pra um lugar pra outro a gente morava só de aluguel, né? aí o sonho era a gente ficar na casa aí mas só que era no condomínio do Edmundo aí eu peguei e o Edmundo tava jogando pelada lá na casa dele tem um campo de futebol tava o Luizão, tava eles eu cheguei lá pra ver e ali começou a amizade com o Edmundo ele, pô, eu vou sair do Vasco você não tá afim de vir pra cá não? você falou que tá insatisfeito no Corinthians eu indiquei pro Orico aí vários jogadores e tal vai pra lá aí eu falei, pô, mas será que você encaixa aí? mas só que eu fui lá pro Corinthians e o Vanderlei falou, não, você não vai sair não vou deixar você sair que eu fiz o projeto aqui trazendo o Mille trazendo outros jogadores junto com você que eu quero ser campeão aí quero fazer um projeto legal foi uma briga danada pra mim sair é mesmo? foi uma briga mas aí eu consegui eu expliquei pra ele a situação ele... chamou o Orico pra te ajudar na briga? porque o Orico era bom de briga não, mas aí no caso aí foi tranquilo porque eu já tinha acertado com o Orico, né? aí eu só falei com eles que eu não queria ficar porque quando a pessoa não quer ficar não adianta não, esquece esquece não quer ficar não quer e o Corinthians é um time poderoso dá por causa do Donizete que o Corinthians beleza, não quis só eu vim pro Vasco o Vasco é um time... e como é que foi o primeiro contato com o Oricão? porra, foi maneiro, cara eu saí da casa do Edmundo o Edmundo falou que era pra mim ficar no lugar dele ele falou mas só que fofoca é fogo, né? ele falou ali na pelada quando eu cheguei em casa eu cheguei por volta de uma hora da manhã porque a gente mora no mesmo condomínio e fui caminhando depois da pelada ele ficou me resenhando fui caminhando no sofá lá eu tava no sofá com a minha esposa lá conversando batendo papo e aí eu vi na televisão Edmundo indica Donizete pra substituir isso e nem tinha internet não foi assim de hora pra outra Edmundo com a moral toda bateu todos os recordes cometendo gols pra caramba sendo pra mim o melhor jogador do mundo naquela época é verdade Edmundo pra mim então assim aí quando eu vi uma hora duas horas da manhã eu vi uma fumaça subindo porque a minha casa é toda de vidro aí parece um aquário aí toda de vidro eu vi uma fumacinha subindo no coisa assim passando por baixo era o orico fumando charuto na porta da sua casa na porta lá de casa era uma e meia da manhã que isso? ele e o Isaías Chinoco chegou lá tocou coisa eu falei caraca deve ser algum cara lá do Edmundo pedindo alguma coisa quando eu fui abrir né ele entrou aí entrou com charuto? estou com charutão fumando tudo bem meu filho? tudo bem doutor tudo bem aí ele foi quero conversar com você aí sentou lá no sofá pediu coca cola aí eu fui lá a gente tinha coca cola lá graças a Deus tem coca cola pra mim Isaías na água que água Isaías na água ficamos lá ele falou você vai apresentar no Vasco eu falei mas como assim meu empresário não tinha me ligado não sabia de nada então e nessa época o Flamengo já tinha acertado comigo e rapaz assim de boca né eu ia pro Flamengo nessa época quando eu saí do Corinthians eu já ia pro Flamengo aí ele chegou lá porque o meu empresário era o Rabelo e o Jorge Elau ele já tinha conversado com isso é lá muito ligado ao Flamengo eles já tinham conversado o Flamengo o Flamengo aceitou eu falei pô Pantera pode trazer aí já tava acertado com eles eu ia apresentar até já tava esquematizando pra mim apresentar no Flamengo ele foi lá falou Flamengo cacete você vai pro Vasco e eu falei ele nem falou de salário nada amanhã eu tô te esperando lá em São Januário sua apresentação vai ser mas de graça de novo Pantera aí vai ele falou não e outra coisa Curico não tem o presidente foi na minha casa me buscar eu vou esquentar a cabeça mas e o valor o problema é o valor foi uma merda foi uma merda foi uma merda eu sempre me lasquei eu nunca dei um chute certo só fora fora do campo eu nunca dei certo porque na época era assim não só eu como todos os jogadores jogaram no Vasco Pedrinho Felipe Juninho o Rico que falava o que você merece e pronto ô Getúlio você também jogou você não tá muito longe de mim não mas vou te falar uma coisa naquela época o jogador não ganhava nada quem começava a ganhar o Renato Gaúcho começou a ganhar um dinheiro ilegal o Edmundo teve que sair por 97 se você for ver a história do Zico antes dele ir pro Japão ele tava praticamente vendendo a casa dele o Zico então o nego fala assim jogador de futebol agora que o jogador de futebol ganha até um sonho que eu nunca vi na minha vida porque eu fui lá no Júnior do Vasco eu me surpreendi aliás é uma coisa que eu quero falar que eu queria tem jogador com 10 anos que ganha 70 mil reais 10 anos de idade? 10 anos de idade e onde isso? não vou falar o clube mas eu já sei empresário paga o pai pra ter esse menino porque virou uma máfia de dinheiro quanto é? 70 mil reais 70 mil reais pra uma criança de 10 anos deve ter ganho até mais se o jogador começa a destacar o cara começa a aumentar isso é loucura loucura então vai na base e começa a ir pra você ver e outra coisa tem garoto de 10 anos não vou jogar mais baixo de 8 aninhos lá que já estão jogando já tem empresário o garoto já recebe uma grana o pai já recebe uma grana da atleta o menino nem sabe o pai que recebe e o empresário fica ali manda tem esquema dentro de clube que as vezes o cara que está ali no esquema ali pega dinheiro pra poder tomar conta do menino sem tudo essa fofoca ninguém fala nada e não tem garantia nenhuma que o moleque vai chegar porque com 8 anos você não tem garantia nenhuma é muita coisa pra passar esse cara não quer nem saber e estou falando empresário que tem dinheiro então o cara passa a dominar um desses aí que dá bem já cobra todo esse dinheiro que ele perdeu hoje no futebol você falou que trabalhou no Vasco lá uma vez eu fui ver o treino do Flamengo e tinha a galera dos juniores lá cara parecia o estacionamento na minha época de profissional os carros dos moleques do Sub-20 tinha as carretas assim não estou falando de carro de um milhão vai mas tinha os carros tipo a galera da minha época que o Angelin tinha o Toró na verdade tem carro que a gente nem tem nem tinha na minha época hoje tem eu vou te falar uma coisa aí você fala assim futebol futebol hoje é dinheiro é business é tudo desde acho que dentro da barriga lá dentro da barriga lá coisas negociadas quanto que é deixar o garoto aí já pra mim é assim cara é o por isso que o futebol futebol perdeu perdeu a a a essência perdeu a qualidade por isso porque o jogador hoje com 13 anos negocio já tá falando que é craque eu quero vender já bate bem na bola já cabeceia já chuta bem é craque é esse é o jogador e pronto aí joga no time principal joga no time e vai subindo tem jogador aí que nego hoje fala pô esse garoto tem 16 anos já tá no profissional aí eu falo pô mas e aí aí fica aquele futebol horrível aquela correria horrível não sabe nem se posicionar no campo uma bola que é pra dar de primeira domina uma bola que é definida não sabe um domínio feio e a torcida fica lá cheio casa cheia querendo essa semana a gente fez um levantamento lá no Donos da Bola da seleção brasileira atual dos moleques bom de bola o tanto de jogador da base do Rio de Janeiro a gente tem João Gomes André Luiz Henrique Pedro que acabou machucando Gerson Paquetá Vinícius Júnior tem mais são nove João Fluminense já falei João Pedro Fluminense falta um tinha mais um no Vasco se não me engano isso é muito legal pro futebol carioca mas mostra também que o Fluminense lá de trás não conseguia hoje tá diferente o Fluminense totalmente estruturado com o Mário consegue até segurar o moleque um pouco mais como segurou o André até de repente jogar o Mundial antigamente não tinha como fazer isso mas falando de Vasco então beleza chegou o Euricão te ligou falou que você ia jogar lá chegou no Vasco tinha saído do Botafogo há pouco tempo não teve rejeição não teve nada foi tranquilo no Vasco ah não aí quando eu chego no Vasco é que você tinha jogado no Botafogo em 95 não no início foi um inferno é torcida só chamava de mundo e Evair começou a queimar o Luizão foi muito difícil é só porque eu te falei a gente eu tinha uma experiência grande eu sabia do meu talento da minha capacidade eu sabia que eu podia superar jogando meu futebol mas no início não era pra qualquer um não eles começavam a chamar Edmundo cada bola que eu errava era Edmundo era complicado depois eu comecei a arrebentar eles tiveram que engolir e como é que era o velho no dia a dia o Euricão é pra mim sempre foi um paizão maneiro não me dava dinheiro mas era paizão não me deu dinheiro não me deu dinheiro mas era um paizão assim mas dava dura? é chamava atenção do que tinha que chamar ele orientava ele não dava dura o Eurico nunca deu dura ele se orientava ele era grosso do jeito dele e você pegava a ideia ou não o Eurico eu matava ele eu brincava com ele zoava ele tirava ele fora do cérebro esses caras quem faz o ambiente é você eu sempre falei isso com meus filhos filho quem faz o ambiente é você se os caras estão lá tristes segue-se na alegre não fica esse negócio não deixa essa tristeza o que eu não entendo eu tive uma breve passagem com o Eurico mas não foi no Vasco e tal e com o Euriquinho que estava de frente ah, Bruno Guimarães o Arthur Curtins lembrou que era o outro que estava faltando é do Rio é todos os jogadores todos os jogadores e treinadores que passaram aqui pode botar aí Pedrinho Felipe agora o Zé Ricardo esteve aqui vai falando aí que trabalhou com o Eurico todos todos eles que trabalharam com o Eurico Junior Baian todos eles tiveram aqui de Jauma Jauma não né Jauma não falam bem pra caramba do Eurico que o Eurico era isso de todo mundo já a imprensa ou parte dela acredita a desgraça do Vasco de 4, 5 rebaixamentos grande parte a majestão e bota o Eurico nesse balaio é que eles tinham inveja do Eurico que o Eurico falava na cara deles que muitos não falavam essa era a verdade dele o Eurico era duro era um cara que era honesto falava na cara de pau os caras que trabalhavam na imprensa às vezes não gostavam da realidade do Eurico o Eurico jogava na cara dele e o Eurico sabia muito de bola sabia muito do 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 como é que fala do processo do futebol na época trabalhava bem nos bastidores tinha tudo na mão tinha tudo no bastidor então não tinha como discutir com ele não ele falava as coisas certinha correta e o jogador também ele ensinava muitos jogadores ele dava dura não gostava que o jogador gastava gastasse de qualquer maneira conta uma boa de alguém que tava gastando ele deu uma dura o Pedrinho Felipe lá o Juninho esses caras assina aí o contrato agora eles falaram mas não é isso que eu quero então você não vai jogar em lugar nenhum é isso aí que você vai assinar agora e outra coisa você não vai gastar não isso aqui eu vou saber direitinho e dava dura por isso que eles não gostavam o Pedrinho o Felipe não gosta do Origo porque o Origo dava dura neles pra caramba todos os jogadores que iam lá no Vasco ele via carral uma vez eu cheguei lá com um carro ele falou pra que você comprou esse carro qual carro eu não lembro na época eu tive acho que era um carro da BMW e aí ele deu dura deu dura ele falou pra que você comprou esse carro aí esse carro aí vai gastar dinheiro pra caramba vai te andar não adiantar de nada eu fiquei naquele negócio mas eu queria porque era um carro nunca tinha um carro permitido mas ele me deu dura e me fez vender só que eu não vendi porque eu ia perder já tinha comprado eu ia perder pô doutor vou vender agora vou perder então tá vê se não faz mais palhaçada não ele dava dura e eu gostava porque ele foi um pai eu não ganhei dinheiro no Vasco mas ele foi um pai que me abriu os olhos quanto ganhou a Libertadores irmão aquilo ali foi épico é mas aí tem título e pacote nada não adianta e hoje em dia pra você pedir enfim mas é isso aí se amarrou no corte que eu sei então já aproveita pra compartilhar com o pai com a mãe com o cachorro papagaio vovó bota no grupo do zap e aproveita pra dar o like e se inscrever no nosso canal e se inscrever no canal